O ser vivo é capaz de se adaptar e transformar o meio ambiente Ao mesmo tempo que é transformado para transformar e viver num ecossistema A saúde do seu sistema leva a sobrevivência através da organização Seus relacionamentos anem e o tráfico para com os seus E o fogo há de chegar, e o fogo há de nos levar E o fogo há de nos defender, e o predador há de chegar E a vingança será o que se foi Assim também nos tornaremos predadores E nos aperfeiçoamos enquanto caçadores Pois mutações existem, nos servem dia a dia Bem como nos dentes e nas nossas mãos E a vingança será o que se foi 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 E o que se foi E a vingança será o que se foi E a vingança será o que se foi E o que se foi E a vingança será o que se foi E o que se foi E a vingança será o que se foi E a vingança será o que se foi E o que se foi E o que se foi E o que se foi A convencionalidade pode ser E o que se foi 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 Organizadora, humana futura, para necessidade organizadora, humana futura, humana futura, humana futura é hoje aqui, agora, amanhã é hoje aqui, agora. Foi ontem também, foi ontem também, é hoje aqui, o amanhã também é, hoje aqui, amanhã também é, hoje aqui, o amanhã também é, eu quero paz, então é hoje também, eu quero paz, o amanhã é hoje aqui também é, hoje aqui e agora. Se temos sono é porque precisamos dormir Se buscamos alimento é porque temos que comer Se fugimos do perigo estamos a salvo Se combatemos em alto de cheiro é porque é necessário E se lutamos por sexo é porque queremos filhos E nos façam felizes por amor Se há rivalidade é porque precisamos de um líder Se há cortejo é porque é bom namorar Se formamos ninhos estamos em família Se combatemos em alto de cheiro é porque é necessário E se lutamos por sexo é porque queremos filhos Que nos façam felizes por amor Desejamos uma repressão vívida da espontaneidade Nós buscamos o ainda não visto Desejamos você por amor Desejamos você Desejamos você Desejamos você A palha sociedade tem a ver com as nossas regras Já há que sociedade nos revelou a diversificação social Então a palha sociedade percebe ainda hoje E há que sociedade é o segundo momento da sociedade humana A partir desse instante não instala-se ações como veremos Como veremos O micro social nos revela o aparentado e o macro social Tudo que vier depois da família O micro social nos revela o aparentado e o macro social Tudo que vier depois da família O micro social nos revela o aparentado e o macro social Tudo que vier depois da família Tudo que vier depois da família é arque social Tudo que vier depois do tabu do incesto é normal Tudo que vier depois é depois E nada mais será diferente se não houver mistura Mistura, 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 mistura Mistura, 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 mistura Mistura, 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 mistura Mistura, 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 mistura Tabu é incesto pra tabu do incesto Tabu é isto e nada mais Pois tabu é desumano pra qualquer humano Desumano Figuras hilárias que nasceram monias religiosas Tem permissão para quebrar tabus Figuras e mistérios em que o trapaceiro resiste Mesmo na traição Tabus, religiões, interdições e restrições Para aqueles que roubem Dois mil tabus, estátuas, bustos, fotografias Sinfonias para aqueles que despedaçam Todos os males E um pouco de amor pra você Meu amor E um pouco de amor pra você E um pouco de amor pra você E um pouco de amor pra você Fективas De novo E um pouco de amor pra você E um pouco de amor pra você Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.